Um milhão de toneladas de arroz para baratear o preço do arroz no supermercado para as pessoas comerem. Esse país tem tradição italiana, tem tradição chinesa, tem tradição japonesa. Mas a tradição maior desse país é comer feijão e arroz. Se for gaúcho e tiver carne, tudo bem. Mas se for pernambucano e não tiver carne, come puro com farinha de manioca ou com ovo frito se tiver. Mas do feijão e arroz tem que ser sagrado para qualquer mulher e qualquer homem que trabalha nesse país. E assim a gente vai cuidando desse país. Porque eu não gosto de utilizar a palavra governar, eu gosto de usar a palavra cuidar. Cuidar é mais sensível, cuidar é mais humano. É a gente cuidar. Eu quero cuidar do que? De gente. Eu quero cuidar do que? Dos mais necessitados. Eu quero cuidar do que? 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 Obrigado.